O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Estamos começando mais um ciclo das aulas do quinto ano, né? Eu sempre estava com as últimas, voltando às primeiras. E eu quero ver esse pessoal presente, organizado. Eu quero desejar as boas-vindas a todos os familiares, aos professores que nos acompanham. Eu sou a professora Regiane e essa é a nossa aula de língua portuguesa da galerinha do quinto ano. E aí, gente, boa tarde para todos, o pessoal respondendo, já colocando, marcando presença. E detalhe, será que essa galerinha já está pronta? Não esqueçam, material organizado, a data no alto da página. Hoje é dia 27 de outubro de 2020. E o título da nossa aula é Reclame com Razão. É isso mesmo. Toda reclamação tem uma razão. Se não tiver uma razão, não adianta reclamar, que aí é reclamar à toa, não dá certo. O pessoal já mandando, a Proana, Lúcio Homero Vaz. O pessoal de Paulo Setúbal, de Centro. Escola José Bento, Renato Monteiro Lobato. Mauá, José Paulino de Mauá. Capão Redondo. O pessoal, todo mundo já colocando os nomes no presente aí, o máximo, hein, gente? E nós vamos tratar de reclamação. Mas como eu já disse, com razão. Então, primeira coisa, vamos tratar da habilidade da aula de hoje. Habilidade EF35LP15. Argumentar em defesa de pontos de vista sobre temas polêmicos relacionados a situações vivenciadas na escola e ou na comunidade, na produção escrita de cartas, de reclamação, resenhas, entre outros textos do campo da vida pública. E eu destacarei para vocês, que é bem interessante a gente se apropriar disso aqui. Para a minha galerinha que está em casa, temas polêmicos, situações vivenciadas no campo da vida pública. Por que eu destaquei isso? Primeiro ponto. Quando eu brinquei com vocês com o título da aula, eu quero perguntar. Não, eu tenho que perguntar aqui. Ó, olho no olho, minha galerinha. Seguinte. Vocês conhecem aquelas pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa? Vocês devem conhecer. E aí, tem aquele povo que sempre a gente chama que é a pessoa do contra. Você vem com uma ideia supimpa, maravilhosa, e a pessoa, ai, não concordo. Só não concordo. Tem gente que conhece, quero ver. Quem conhece gente assim, que só reclama? Só reclama. Olha aí, Escola Estadual Professora Vieira, Isabel Vieira. Conhece escola, já mandaram recados. E aí, ó, pessoal falando que eu conheço, infelizmente eu conheço, pro Andréia, a galerinha do quinto ano, ó, pessoal, quinto ano C, muita gente colocando que quem não conhece uma pessoa assim. Tá certo. Agora, vamos emendar essa pergunta. Vocês já pararam para pensar se essa pessoa, ela por acaso, quando ela reclama, ela consegue sugerir uma solução. Porque é fácil reclamar. E aquela pessoa que dá, dá a sugestão para melhorar aquela situação. Agora, ao contrário. Quem consegue melhorar a situação? Ai, é difícil. Achei interessante. Tem o pessoal. É muito difícil. É muito difícil. Ó, tem o povo, tem umas pros que colocaram. Aí é que é o problema. Pro Cristiane, é verdade, a sua frase foi bem. Aí é o problema. Mas, agora vamos colocar essa questão mais intimista. É fácil a gente apontar para os outros. E vocês? Ó, a galerinha que está aí, em casa, no sofá, na cadeira, no tapete, e os profs. E vocês? Costumam reclamar de alguma coisa? Reclamar e dar a solução? Ó, já, muito difícil. Tem gente que sim. Ó, agora está ficando legal. Está meio dividido. Tem gente que diz que consegue reclamar. E tem gente que reclama e depois esquece. Essa, para mim, é nova. Tem gente que diz que não costuma reclamar. Agora, vamos misturar o porquê que eu iniciei com essas questões. Vou colocar um desenho numa situação para vocês. A reclamação, ela é útil. E aí está o momento que eu destaquei a questão de temas polêmicos. Quando a gente não reclama nunca, às vezes uma situação pode nos incomodar. Quando você reclama e sabe, estudou o assunto e sabe, a palavra que vai entrar na aula, argumentar, você melhora um caminho para uma sugestão. Então, quer dizer, a reclamação tem razão. Se ela estiver bem argumentada. O que quer dizer isso? Não basta só a gente reclamar por reclamar. E é isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Introdução da aula do assunto e na aula de amanhã. E aí tem outro ponto que eu destaquei ali. Por que na vida pública? Porque geralmente a reclamação, ela ganha um peso muito maior quando se refere ao lugar onde nós moramos, a comunidade em que estamos inseridos, a escola, o local de trabalho. Tudo isso faz parte. Então, assim, pense bem. Você vai reclamar de alguma coisa? Estuda a situação, leia a respeito. E vamos saber fazer com categoria. Argumentar corretamente. Então, essa é toda a estrutura da nossa aula entre hoje e amanhã. Tudo bem? Ó, tem um... Não aguentei. Tem um... Já colocaram assim. É, o problema é que tem gente que só reclama e ponto final. Esse é o problema. Quando a pessoa só reclama. Aí é complicado. Mas vamos pensar numa situação que é necessária a reclamação. Dá uma olhada nisso aqui. Analise as imagens a seguir. Imaginem que essas duas imagens referem-se à mesma praça. Então, vocês têm aqui, ó. Olha que lindo. O nome da nossa praça, que é Praça Livre. Cinco anos atrás. Então, olha que bonita que eu tenho a praça. Eu tenho essa primeira... Vou continuar com marca, ó. Essa pontezinha, uma área verde. Eu tenho balanços. Em bons estados. Eu tenho uma praça excelente. A prova era a Lúcia colocou, destacou um texto ótimo. Então, reclamar é bom para melhorar. Exatamente. Só reclamar não vale. Então, imagine. Imagine agora a situação. Essa praça, com essas imagens lindas, é lá no seu bairro. Então, ó. Minha galerinha, pensa assim. Onde você mora, tem uma praça dessa. De repente, até tenha, né? Alguém já viu essa situação? Está lá linda, maravilhosa. Cinco anos atrás. Isso quer dizer que ela sofreu algumas modificações. Praça Livre. Ah, eu fui fazer... Hoje. E aí, gente? Dá uma olhada, compare a situação. Aqui eu não coloquei só os balanços, eu coloquei os brinquedos, que também são feitos de pneus. A nossa pontezinha, que tinha um gramado, mas infelizmente sumiu. Olha a altura desse mato aqui em volta, né? Olha isso. Então, a gente tem, ó, só tudo deteriorado. São pontos. Aí, ó, já colocaram. Nossa, que triste, né? Que triste. Agora, sim, mas a professora é fogo, já quer todo mundo, já colocando respostas. Eu quero essa reflexão, sim, que vocês já começaram. Primeira coisa. Está no bairro de vocês. Imaginem que vocês frequentavam essa praça. Por que é que vocês acham que a praça ficou desta forma? Já adiantando, tem uma galera que já tinha colocado por descuido da própria população. Porque as pessoas deixaram de reivindicar melhorias. Falta de manutenção. Falta de manutenção. Descaso das autoridades. Vocês apontaram defeitos. Agora, veja bem. Um defeito desse, eu estou colocando coisa, em período de cinco anos aconteceu isso. Então, quer dizer, foi um grande período de tempo, onde as coisas foram piorando. E o que a comunidade fez em volta? Ó, estou contando ali. Estragaram o primeiro balanço. Qual é o problema inicial aí? Vamos, eu quero aprofundar isso aqui. Ó, uma mistura de descuidos, falta de cuidado. Ó, falta de cuidado é até de quem usa mesmo. Turminha, vocês que estão acompanhando minha galeria do quinto ano. Quando vocês vão brincar num brinquedo? Se acontece uma situação, você está lá na sua praça linda, está brincando. Arrebentou uma corda, uma corrente de um balanço. O que é que geralmente você faz? Ó, o que é que geralmente você faz? Quebrou uma coisa num espaço público. E aí? Ó, ninguém colocou ainda no chat. Eu vou meio que desenhar o que a maioria pelos alunos colocam para a gente. Geralmente você vai e troca de balanço. Estou mentindo? Raramente você vai buscar manutenção ou alguém responsável para cuidar daquele primeiro balanço que destruiu. O que é que você faz? Olha do lado. Tem outros balanços? Ah, vai para o outro. Né? E às vezes ainda é bonzinho. Chega para o outro coleguinha e fala assim, ó, não senta aí não que está quebrado. Isso vai se acumulando. Olha lá, o professor Fabiano colocou, o professor já falou. Esqueceu-se de zelar por aquilo. Então a reclamação, imaginem vocês, se eu reclamar no local certo, adequadamente, e fizeram isso. Bem assim, logo no começo, no primeiro problema, vocês acham que iria se acumular essa situação? E aí? Ó, já colocaram que a reclamação por escrito, a questão do respeito ao próprio espaço público, porque o público, gente, é de todos nós. Né? Agora, vamos pensar o seguinte, a nossa praça aqui, a Praça Livre, que está lá no nosso bairro, acho que todo mundo mora no mesmo bairro, está lá na nossa praça, nós queremos mudar essa situação. É aí onde cabe a reclamação e para termos a razão, são os argumentos. E esses argumentos nós começaremos a construir agora, mas nós faremos por partes, tá? Ó, o pessoal falando sobre a questão do cuidar, quando um cuida, cuida em nome de todos. Frase linda, professora Patrícia. E isso, muito legal. O bem público é o bem de todos. E isso é importantíssimo. Isso, essa é uma aula que se eu for desenhar muito, vou ficar aqui filosofando com vocês até 19 horas da noite, pelo menos. O pessoal está falando que argumentar faz parte de saber se colocar. E isso é importante para que a reclamação de vocês seja verídica, ela tenha fundamento e ela seja ouvida. Então, vamos lá. Primeira questão, a nossa atividade para reclamar com razão. Quais são os benefícios da praça conservada e bem cuidada para a comunidade? Primeiro ponto, a gente constrói o nosso argumento pensando em fazer a propaganda daquele bem que nós temos. Temos que justificar. Ó, legal, já começaram. Já vou aqui, ó, lazer. Nós vamos listar, tá gente? Que aí fica mais tranquilo para a gente construir amanhã. Então, ó, os benefícios. Lazer, a gente está falando tudo em relação à comunidade. Eu coloquei, ó, o pessoal colocou aqui, ó, saúde. Eu vou colocar só saúde. O pessoal colocou com relação à questão do ar. E é legal porque tanto a saúde física, a saúde mental, você tem a questão... Ó, preservação do meio ambiente. Eu vou colocar como benefício, meio ambiente. Preservado. Porque nós estamos falando das coisas quando ela estava boa. Preservado. Que mais? Espaço de esporte. Olha só. Show. Espaço de esporte. Vou colocar no plural, obviamente, porque a gente pode, né, ter as variações dentro. Valorização do lugar. Ar puro. Espaço... Eventos culturais. Olha que show. Eventos culturais. E socialização... Nossa, fecharam com chave de ouro. Socialização comunitária. Perfeito. Então, nós temos a nossa primeira lista onde nós podemos dizer que esta praça, que é a Praça Livre, trazia enormes benefícios à comunidade. Ou seja, para nós, lembrem-se, nós estamos nessa comunidade. Certo? Então, é o nosso bairro aqui, hein? Estamos defendendo a Praça Livre do nosso bairro. Benefícios. Nós começamos a argumentar. Então, a gente começa apresentando o que era de bom. O que tínhamos de bom. Segundo ponto. Quais são os problemas que ocasionam a deterioração da praça? Então, todas as ações, quando eu contei aquela historinha, tudo... Agora nós vamos colocar aqui, tudo o que ocasionou o problema que aquela praça foi se deteriorando. Vandalismo. Vandalismo. Falta de manutenção. Falta de manutenção. Muito bem. O que mais? Olha, egoísmo. Olha, gente, o egoísmo cabe sim. Bem, é a história do brinquedo, né? Se eu estou em um brinquedo e ele quebrou, eu vou no outro e está tudo certo. Desrespeito. Desrespeito. O pessoal colocou com relação ao espaço público, mas é até com relação ao... Vamos colocar ao entorno, às outras pessoas também. Porque como nós já falamos bastante, é um bem público, então é de todos. Então, eu não estou só com desrespeito ao lugar, mas às pessoas. Ao espaço... E... As... Pessoas... Do entorno. Por que que eu vou colocar em torno? Porque uma praça pode ocorrer onde... Vamos supor que num bairro vizinho, não tem uma praça linda como essa. Então, as pessoas acabam se aproveitando da praça mais próxima. No caso, é a nossa. Fiscalização. A fiscalização, eu vou acrescentar do poder público também. Público. Nós sabemos, eu já vi pela empolgação desse super chat aí, tem muito mais coisa. O pessoal estava falando, gente, muito show. A ProNádia, se eu não errei, ProNádia, se eu não errei, desculpa. A questão até que esses pneus dos brinquedos podem acumular água e ocasionar dengue, atrair o mosquito da dengue. Tudo isso está relacionado a um problema. Só que aqui, nós estamos colocando os problemas que ocasionam a deterioração. Não já a deterioração em si. Aqui, nós colocamos todos os itens, vocês têm a lista aí, nós colocamos todos os itens que culminaram nesse terrível fim da nossa praça. Mas será que é o fim? Não, né, gente? Para isso nós vamos reclamar. Então, não pode ser o fim. E o nosso último ponto, atividade 3, quais são as possíveis soluções para a melhoria da praça? Agora, nós queremos... Ó, empresas... Ó, na minha região, a Provanessa deu um relato bacana. Na minha região, empresas tiveram que adotar as praças porque a prefeitura não cuidava. E a população é que brigou por isso. Legal. E aí? Aqui. Nossas atitudes. Nós vamos ficar lá só reclamando do problema ou vamos apontar? Ó, ideias ótimas. Mutirão. Mutirão. De limpeza. A gente aponta soluções. O que mais? Preservação solidária. Olha, gente. Preservação solidária. Eu usei esse termo para proteger uma praça do meu bairro. Foi bem interessante. Olha, preservação. Conscientização dos moradores. Conscientização. Conscientização dos moradores. Legal. Ó, colocação da lixeira. Ó, é usuários. A professora Angélica levantou bem. Lembra quando eu disse? Quando eu coloquei a palavra em torno. Às vezes, uma praça dessa não tem em todo o bairro. Aí você vai no bairro vizinho. Você vai, né, detonar o bairro vizinho, como o pessoal costuma falar. Né, minha galerinha do quinto? Não pode detonar, né? Tem que cuidar. Manter a limpeza. Ó, regras de... Eu vou colocar regras de lixeira. A palavra regras, entre aspas, porque está dentro do cuidar, tá? Regras de limpeza. Isso entra muito na conscientização dos... Olha, gostei uma coisa. A Proestela colocou problemas versus propostas de soluções. Temos que pensar nisso. Nós vamos chegar aí. Calma lá. Seu ansiedade, gente. Segura a ansiedade. Ó, Tito Lívio Ferreira. Quinto ano C. A escola estadual. Tito Lívio Ferreira. Está todo mundo cheio de ideia. Gostei, viu? O Wesley já colocou que está todo mundo colaborando. A Pronália já colocou que na escola dela, ter iniciativa. Para quê? Eu vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar uma reticência. Que tipo de iniciativa? Nossa, eu querendo engolir letra. Estou tão ansiosa quanto vocês. Olha só. Vamos. Vamos ter iniciativas. A gente pode acrescentar na hora de formalizar o texto. Muito bem. Ó, manter a limpeza. Amostras culturais para o público. Organizar. O pessoal falou, a professora Wesley está dando parabéns para os alunos do 5º C da escola Tito. Escola José Mauro de Vasconcelos estão todos com muitas ideias. A Fabiana colocou. Gente, muito show. O pessoal falou, ó. Isso é muito importante. Fiscalização dos próprios moradores. A gente não colocou fiscalização. Ah, eu vou ter que finalizar com isso aqui. Fiscalização dos, agora eu já pus o P, próprios moradores. Vamos fechar aqui por enquanto. Galera super cheia de ideia. Olha, agora a gente tem o seguinte. Nós colocamos, nós apresentamos três pontos. A abertura da carta, que é justificar, né? A gente costuma, geralmente o pessoal de marketing, o propósito, vai falar assim, venderam o peixe. A gente está contando parte boa. Como era a nossa praça. No segundo ponto, o que nós fizemos? Tudo o que aconteceu de ruim. Por que que aconteceu aquilo? E no terceiro, apresentamos soluções. Agora, para a nossa aula de amanhã. Isso quer dizer que aqui eu já estou encerrando. Nós formalizaremos estes itens em texto. Então, eu preciso que vocês já pensem aí para trazer de abertura na aula de amanhã. Para quem que a gente deve escrever uma carta? Qual é a situação comunicativa? Ou seja, como que a gente mobiliza todos os moradores para que assinem e colaborem com o nosso pedido, já que o benefício é para todos. Estas são, serão, né? Os itens para iniciação da nossa aula de amanhã. E para encerrar, precisamos saber para quem destinaremos a carta, como divulgar essa argumentação para a comunidade, para que os moradores assinem a carta, qual o meio de entrega desta carta. Mas, isso é assunto para a nossa aula de amanhã. Reflitam nesta aula. E amanhã eu espero todo mundo cheio de ideias, hein? Igual hoje. Telinha de participação para vocês. Muito, muito obrigada pela participação, pela companhia, minha galerinha do Quinto. E professores, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.